Mãe O que você tá fazendo aqui essa hora, menina? Eu larguei ele Ele me traiu O que? O que? O que? O que? Essa é a história de um homem Que teve que perder pra dar valor Mas se arrependeu E quer amar de novo Eu fui covarde Me deixei levar por uma brincadeira Uma besteira Por um minuto Sujei a minha boca Numa boca alheia Foi traiçoeira Eu te peço perdão Não foi a intenção Torque de joelhos Coração com medo Vai pensar direito Porque sofrer assim é falta de respeito Neném Bebê Boneca Volta pra casa Rebeca Volta pra casa Rebeca Sem você aqui Minha vida Neném Bebê Boneca Volta pra casa Rebeca Volta pra casa Rebeca Sem você aqui Minha vida Não presta Volta pro seu negro Bequinha Tô aqui de esperão De braços abertos É Felipe Rodrigues Eu te peço perdão Não foi a intenção Tô aqui de joelhos Coração com medo Vai pensar direito Porque sofrer assim é falta de respeito Neném Neném Bebê Boneca Volta pra casa Rebeca Volta pra casa Rebeca Sem você aqui Minha vida Neném Bebê Boneca Volta pra casa Rebeca Volta pra casa Rebeca Sem você aqui Minha vida Não presta Minha vida Não presta Sem você aqui Minha vida Não presta Minha vida